Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, não desista do que Deus tem para você. Não abandone o teu chamado. Não desista só porque você foi em uma igreja e você lá viu coisas erradas. Opa! Mas você não deveria ir com esse intuito, com esse objetivo de ficar olhando as coisas erradas da igreja. Você deve ir se alimentar, adorar, glorificar ao Todo-Poderoso. Em nome de Deus, a se alimentar da Palavra de Deus. Portanto, não desista dos seus sonhos. Não desista do que Deus te chamara para fazer. Pois você é filho de Deus, você é filho do Poderoso. Tem pessoas dentro das igrejas que elas vão nas igrejas com o intuito de, digamos assim, de procurar somente bênçãos, bênçãos financeiras. Mas no nosso caso, não é esse o nosso intuito, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é procurar agradar, fazer a vontade de Deus. Não desista dos seus objetivos. É difícil eu falar-lhes isso, né? Eu não sei quais são os seus objetivos. Não sei para que você foi chamado. Mas importa que você esteja agradando o Todo-Poderoso. Ainda que você vá em igrejas, que lá você veja as pessoas, digamos que procurando somente bênçãos financeiras, procurando somente interesses pessoais, elas não se preocupam com ninguém, elas não estão interessadas em agradar a Deus. Importa que você esteja na igreja, adorando, glorificando, louvando e sempre trazendo mais almas. Sempre buscando o objetivo. O seu deve ser ganhar almas para o Senhor, né? Não o nosso objetivo deve ser sempre pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Portanto, não desista dos seus objetivos. Deus, Ele é bom o tempo todo. Ele se importa com você. Ele está te vendo e diz assim, Eu sou contigo. Não temas, não te assombra, eu sou envergonhados. E confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Mas não desista dos seus objetivos, não desista do seu chamado. É difícil, mas o Senhor te escolheu. Portanto, vá e faça aquilo que o teu Deus te mandará fazer, porque Ele está na frente e da peleja não tereis que pelejar, porque quem peleja por você é o Senhor teu Deus. Portanto, não desista do seu chamado em nome. Não desista do seu chamado. Não abandone a obra do Senhor Jesus Cristo. O nosso objetivo é saquear o inferno. é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Amém.